Vamos lá pra mais uma trollagem, porque eu sou dessa! Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais uma trollagem no canal Mano! Quero causar nesta caralha! Hoje eu estou maligna, porque eu não vou trollar mami Dei um descanso para mami Mas ela que me aguarde, que a próxima trollagem ela tá ferrada Hoje eu resolvi trollar uma amiga minha, muito querida, que é a Tammy Slott Que é uma das minhas melhores amigas A Tammy também tem canal aqui no YouTube Eu deixo o canal dela pra vocês aqui no box de informações Agora, gente, eu tô gravando a noite pra vocês Agora são meia-noite Por que eu resolvi gravar a noite? Porque eu vou falar pra Tammy que eu acabei de chegar em casa Eu fui pro motel com um cara que eu conheci Eu cheguei em casa, fui fazer xixi E eu vi que a camisinha está entalada na minha Adrianinha Vamos ver a reação dela, gente A Tammy dorme cedo, é outro esquema Ela é louca e dada que nem eu Adriana, sua data dos infernos, meu Deus Você, você já está num grau que a perdição é tão grande Mas você é tão grande E você já não é mais dada Você é dadíssima, Adriana Antes de tudo, nesta caralha deste rolê Você achou que você ia ficar sem desafio do like, né? Aqui não, neste canal tem desafio do like Porque a gente é desse Bora pro desafio do like de hoje Você vai ter que dar um like, um gostei, um joinha nesse vídeo Com a sua panturrilha Mas, Drei, o que é panturrilha? Onde fica esta caralha? Vou explicar o que é panturrilha nesta caralha? Como se fosse a sua canela Sacou? Sacou? Quero todo mundo dando um joinha nesse vídeo com a sua panturrilha Comenta aqui embaixo se você conseguiu cumprir o desafio do like Que eu quero muito saber Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos E me segue lá nas redes sociais Porque vocês sabem que rola a maldição É a maldição de quem não segue dripaz nas redes sociais Ano! A maldição tá aumentando Estão dizendo por aí que se você não me seguir nas redes sociais Sabe aquela mentira que você contou pra sua mãe e pro seu pai Que ninguém sabe, que só você sabe E eles não descobriram? Pois é, eles vão descobrir Só boato Eu sempre falo pra vocês não acreditarem nesses boatos Porque eu não acredito Eu só tô passando informação porque eu sou amiga Eu sou parceira E eu conto as coisas porque eu sou dessa Então né, se você não quiser correr o risco Segue lá nas redes sociais No meu Instagram é Arroba Dripaz Snapchat, canal Dripaz E eu também tô no Twitter, Facebook Sempre conversando com vocês Vou deixar tudo aqui no box de informação Vamos lá, gente Vamos ligar pra Tami Seja o que o Buda Rosa quiser É nóis Porque eu sou dessas Alô? Oi, miga Dries, tá me ligando nessa hora? Miga, que eu tô desesperada Eu precisava falar com você Amiga, desculpa te acordar, cara Mas você não tem noção Eu fui pro motel com cara hoje, meu Você não tem noção do que aconteceu Com cara que eu saí, amiga Que eu conheci em aplicativo A gente tava num barzinho, amiga Aí a gente tava bebendo e tal Deu vontade de ir pro motel A gente foi Miga, eu cheguei em casa agora Do motel Cara, deixa eu falar baixo Que minha mãe tá dormindo Pera que minha mãe tá dormindo, amiga Deixa eu ver se ela não tá ouvindo Calma Meu Deus, Adriana O que você fez? Meu Eu cheguei agora do motel, amiga Eu fui no banheiro, cara Fazer xixi quando eu vi A camisinha tá entalada em mim, amiga Não rir, Tami Isso é sério, meu Eu tô desesperada Miga, para de rir É sério Não, é sério Você não sentiu? Eu não senti, amiga Eu tava lá com o cara Eu não senti Terminou, tipo Ai, vambora Eu vou te deixar em casa Não sei o que Ai, beleza, né Cheguei em casa Eu vou me fazer xixi, amiga Aí que eu senti o negócio entalado, meu Eu não tô acreditando, Adriana É sério É sério, amiga O negócio tá no meio do meu negócio Amiga, o que que eu faço? Você não tira? Calma Calma Você não consegue tirar? Cara, mas como que tira? Não sei Para de rir, Tami Eu tô desesperada Meu Deus Calma Meu Você tem que tentar tirar de alguma forma Mas tá bem lá pra dentro, amiga Eu não sei como tira esse negócio Você já tentou? Cara, eu tentei puxar Mas tá muito pra dentro, sabe? Tá só a bordinha, assim Pra fora Eu tenho medo de machucar De sangrar Não sei, amiga Meu Você vai ter que chamar sua mãe Você tá louca que eu vou acordar minha mãe Minha mãe me mata, cara Ela tá dormindo Tá, mas você não pode ficar com isso aí dentro de você Você tem que tirar de alguma forma Se você não tá conseguindo sozinha Sua mãe tem que te ajudar Miga, você tá louca Minha mãe já acha que eu sou a maior dada do mundo Falei pra ela, amiga Que eu ia pra um barzinho com os amigos Falei que você tava junto Ela me meteu em trenca Meu, lógico Você acha que eu vou pra ela que você é com o homem? Ela me mata, cara Falei que eu ia pro barzinho com você Com o seu namorado Com os amigos Ela não, beleza Meu, ele nem tchum, cara Eu não sei Esse cara é estranho, meu Ele nem falou nada Ele, ai, beleza A gente terminou Ele, ai, vou te deixar em casa E pronto Amiga, você vai precisar Ou apagar sua mãe Ou ele vai agora Tentar tirar esse negócio Não pode ficar dentro de você Mas, amiga, tá muito pra dentro Eu tô com medo de sangrar De puxar e me machucar Então você vai ter que ir no hospital Já pensou? Mas, amiga Como que eu vou pro hospital, cara? Minha mãe não pode saber disso nunca Amiga, você prefere ter uma infecção Alguma coisa Com esse negócio dentro de você Eu vou acordar sua mãe Amiga, será que pode engravidar com isso? Amiga, eu não sei Nem como esse negócio vai parar aí Eu já tô rindo de nervoso Eu não sei o que tem que fazer Amiga, para de rir Você tá me deixando mais nervosa, cara Você precisa acordar sua mãe Ai, amiga, não dá, cara Minha mãe vai me matar Meu, imagina o fora Que eu tava num motel com um cara, amiga Minha mãe me mata, cara Ela vem pra fora de casa Ai, Adriana Você é muito responsável Eu tô pra ajudar na sua cara E fora que a culpa é sua Porque eu tava no bar com você Minha, você ainda me investe em peca Sendo que eu tô dormindo na minha casa, amiga Eu quero te matar, cara Amiga, eu não tenho culpa, cara Eu tinha que falar que eu ia pro bar É sério A situação é séria Você precisa ir no banheiro E precisa tentar tirar Você vai ter que acordar sua mãe Porque você pode ter uma infecção Alguma coisa Sei lá Amiga, mas eu não posso puxar o negócio, cara Se eu puxar e machucar Puta merda, meu E agora? Meu, você precisa acordar sua mãe Eu não vou acordar ela, amiga Você tá doida Ela me mata, cara Minha mãe me expulsa Meu, é melhor que você ficar com isso aí dentro de você Meu, eu não posso acordar ela, amiga Sério Eu não posso acordar Não tem como Não tem como Miga, sério Não dá pra acordar ela Você conhece minha mãe, cara Minha mãe vai me matar Não tem como Meu, mas eu não posso, cara Eu prefiro morrer do que falar com a minha mãe, amiga Você tá louca Não, você que tá louca Miga, eu não vou acordar minha mãe, cara Se você não acordar sua mãe Você sabe que tem um WhatsApp dela Quem vai ligar sou eu Porque é sua saúde, tô preocupada Miga, não Pelo amor de Deus Não faz isso Você sabe como é que é minha mãe Pelo amor de Deus Tudo bem Apesar de tudo Eu sou a mãe, amiga Eu posso falar daquilo É o seu bem Não, amiga Não tem como Sério Eu vou tentar tirar sozinha Então se acontecer alguma coisa Aconteceu, amiga Não Pelo amor de Deus Não, amiga Não, por favor Camiris Camiris, não faz isso Eu não vou acordar ela Meu, por favor Eu vou acordar ela Então se você não acordar, Pri Miga, para É trollagem Eu tô ligando agora Gravando vídeo É trollagem Mano, não Eu tô gravando vídeo agora, amiga Eu tô gravando de madrugada Justamente pra você acreditar Que é trollagem Você sabe como é que eu sou, amiga Adelina, você tá falando sério Tô falando sério Eu tô gravando pro canal Miga, é brincadeira Brincadeira, tem hora, Adri Miga, pra mim não tem hora Porque eu sou da madrugada Porque eu sou dessas Ah, você é dessas? Você é dessas? Então você vai ver O que eu vou fazer Ah, você sabe que eu tenho WhatsApp na sua mãe E sua mãe eu tenho brisola, né? Então eu vou ligar pra ela agora Eu vou acordar ela de madrugada Já que você me acordou E falar que você vai me botar com brisola Miga, você tá louca? Vamos fazer isso agora Tchau Miga, não Pelo amor de Deus Miga Miga, pelo amor de Deus Não faz isso Alô? Miga Tami Como assim? Ela vai ligar pra minha mãe, velho Falar que eu tava montando com brisola Meu, que maligna, velho O que eu faço? Tô acreditando que ela vai fazer isso comigo Cara, acho que eu vou causar Ela quer me fuder? Eu vou fuder também Vou fuder mami Vou fuder todo mundo Que eu sou dessas Eu vou deitar na minha cama Fingir que eu tava dormindo E vou gravar a reação da mami Partiu